Olá, meninas e meninos! Tudo na paz do Senhor Jesus! Eu espero que sim! Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal! Se é a primeira vez que você tá aqui, muito prazer! Meu nome é Poliona Formoso, e se você entrou aqui porque você quer aprender a fazer laços infantis, você chegou no lugar certo! Já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, pra você ficar por dentro das novidades sempre quando eu postar uma aula nova! E a aula de hoje é desse lacinho lindo, com inspiração aí de festa junina, olha só que coisa mais delicada, gente! Pra você que já me segue aqui, bem-vinda novamente pra mais um passo a passo abençoado! Vamos lá? Partiu pro passo a passo? Fica no vídeo completo pra não perder nenhum detalhe, partiu pro passo a passo! Pra gente fazer essa balinha, a gente vai pegar a fitinha de 38 milímetros, tá? Essa aqui é a xadrezinha, frente e verso, ela é de xadrez, 17 centímetros, tá? Então, a gente vai pegar três pedaços com 17 centímetros. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar uma cola líquida de silicone. Não aconselho fazer com cola quente essa parte aqui, tá? Porque depois, como a gente vai alinhavar, fica ruim. Então, você vai passar aqui na beiradinha de uma e na beiradinha da outra, ó, desse jeito. Então, pra não secar a sua cola, você vai vir aqui e vai posicionar por cima, ó. Tá vendo? Essa aqui ficou sobreposta nessa daqui. Mesma coisa aqui, ó, eu vou sobrepor aqui também nessa outra parte. Ó, então, essa parte aqui do meio ficou sobreposta nessas duas. Como a fita é xadrez e não dá pra ver direito, então, eu tô explicando, porque vocês precisam fazer desse jeito, tá? Espera secar um pouquinho. Enquanto tá secando, eu vou falar pra vocês as medidas que eu vou usar pra fazer esses penduricalhos. Eu peguei aqui um pedacinho com... 35 centímetros, tá bom? Então, eu tô usando cianinha, tô usando renda, tô usando fita, você pode usar fitinha de vários tamanhos, larguras, né? Pode ser a zerinho, essa aqui é a 1. Então, eu usei esses daqui, porque a cliente quis dessas cores, tá bom? Se você for fazer a pronta entrega, você faz nas cores que você achar que combina. E se for fazer por encomenda, você vai pegar a medida do cabelinho da criança, do rabinho da criança, pra isso aqui ficar bem grande do tamanho do rabinho. Aqui, no caso, a menina tem o rabinho desse tamanho aqui, tá? Então, fica a dica aí pra vocês. O que que a gente vai fazer? Vamos... Dobrar ao meio. Aqui. Aqui, tá no meio. Pronto. Tá no meio, vem aqui. Junto. E, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Vou vir com a minha agulha linha. E vou dar um pontinho aqui. Eu gosto de dar esse pontinho pra não soltar. A gente precisa trabalhar com produto de qualidade, né? Imagina ela comprar isso aqui e as fitinhas começarem a soltar na hora da criança dançando. Aí não dá. Pronto. Vamos reservar. Aqui eu vou precisar de um círculo... Com três centímetros. Um bico de pato. Eu usei um bico de pato de seis centímetros, porque a criança tem bastante cabelo, tá bom? E aqui eu fiz dois mini gravatinhas com oito centímetros de fita, tá? Da fita número cinco. Usei oito centímetros pra fazer esses dois gravatinhas. Então, vamos lá. Vamos fazer agora a montagem. E vamos precisar também de um pedacinho de acrilom. Pra gente encher a balinha, tá? Não precisa de muito. Só um pedacinho pequenininho. Vou dar uma selada aqui nas pontinhas. Ó. Selei. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos passar a cola aqui. Agora pode ser a cola quente, tá? Tá? Pronto. Ficou um conezinho. Agora eu dobro. Dobro não. Eu amasso. Ó. Aqui tá o fechamento. E essa parte vai ficar pra baixo. E agora a gente vai alinhavar. Lembra que eu falei pra vocês que essa fita do meio, ela tá sobreposta aqui, ó. Ó. Então, você vai costurar antes de chegar nessa fita. Você não vai alinhavar nessa fita do meio. Você vai alinhavar nessa daqui. Então, desse jeito aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez pontinhos. Dez pontinhos. Puxou. Envolve. E faz o acabamento. Se você tá procurando outras inspirações de acessórios de unino, eu vou deixar aqui, ó. No cards. Vou deixar também na descrição do vídeo. É... A playlist onde eu ensino vários tipos de laços de unino. Detalhe. Olha, eu não sei o que que é playlist. Não sei ver descrição. Vou te ensinar agora. Tô aqui com o meu outro celular. Vou entrar aqui no YouTube. Bem passo a passo. Pra você aprender a entrar na descrição do vídeo. Vou clicar aqui em YouTube. Vou clicar aqui na lupa. E vou escrever Poliana Formoso. Quando aparece esse desenho, é aqui que é o meu canal, ó. Você vai clicar em Poliana Formoso. Pronto. Agora, você tá no canal Poliana Formoso Laços Infantil. Aqui, tem todos os meus vídeos, rios, tudo. No caso aqui, tá no início. Você vem aqui em... Você pode vir em vídeos e ver aqui, ó. Esse aqui foi o meu último vídeo, tá? Então, aqui a gente tem vários vídeos no meu canal. Só que a gente tá falando da playlist. Então, você vai vir aqui em playlist. E já tá aqui, ó. Laços Juninos. Aqui, tá vendo? 20, ó. Que tem 20 vídeos de laços juninos pra vocês se inspirarem. Então, aqui, ó. Todos os laços juninos que eu já postei. Tá certo? Então, você vem aqui, ó. Reproduzir tudo. E aqui, você vai ver todos os vídeos. Quando acabar esse, vai pra esse, vai pra esse. E aí, você vai assistir todos os vídeos, tá bom? Então, é... E pra você que não sabe onde que tá a descrição do vídeo... Eu vou ensinar pra vocês a ver a descrição do vídeo. Então, vamos lá. Início. Cliquei aqui pra gente ver esse vídeo. Deixa eu dar um pause. A descrição... Meninas, deixa eu focar bem aqui pra vocês poderem ver. Ó. Pera aí. A descrição do vídeo é isso daqui, escrito aqui, ó. Então, aqui, você vem aqui no mais, ó. E aí, aqui, mais de novo. Tudo que você precisa saber sobre esse vídeo, tá aqui, ó. Entendeu? Então, é só você clicar no maisinho aqui, ó. Mais. E aí, mais novamente, que aqui tá a descrição do vídeo. Tá bom? Então, vamos continuar lá pro nosso passo a passo. Pronto. Agora, a gente vai encher a balinha. Como que eu falei com vocês? Bem pouquinho, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? E vamos alinhavar. Não precisa ser muito cheia. Ó. Vamos aqui. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Olha só como que ficou fofa. Faço o acabamento. Pronto. E prontinho. E prontinho. As balinhas. A balinha já tá prontinha. Você vem aqui, ó. E ajeita. Pra ela ficar... Direitinha. Ó. Viu? Pronto. Agora, a gente vai pegar... Lembrando que a gente tá fazendo parzinho. Então, um bico de pato tem que ficar pra um lado e o outro pra outro lado. Tem que prestar atenção nesse detalhe. Então, se esse aqui tá pra esse lado, esse aqui tem que ficar pra cá. Certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. O meu tererê. Vou colocar a colinha quente aqui. Vou pegar aqui o meu círculo. Vou dar dois piquezinhos aqui, ó. E vou enfiar desse jeito, tá vendo? Vem aqui. Um pouquinho de cola. Ficou assim, ó. Venho aqui, ó. E vou passar a colinha em toda a extensão. Então, se esse tá pra cá, esse vai ficar pra cá, ó. Assim. Tá vendo? Então, vai ficar com acabamento. A balinha vai ficar assim, ó. Meia bala, tá vendo? Por isso que eu não preciso encher tanto. Ó. Meia bala. Vou pegar minha etiqueta. Ó. Se vocês quiserem saber aonde eu faço minha etiqueta, vai estar na descrição também. Tá bom? O contato da pessoa que faz. Ó. Oi? Vou vir aqui, vou abrir. E vou posicionar. Desse jeito. Ó. Como que fica. E aí, agora, eu vou... Fazer o acabamento com os meus mini lacinhos. Aqui. E aqui. Olha que coisa mais cuti-cuti. Gente, se você gostou, não esquece de deixar o like. Ó, nessa parte aqui, porque como a gente deixa guardado, essas fitinhas, e elas amassam, você pode vir com o ferro de passar roupa, tá? E desamassar. Se você tiver aquele ferro, aquela chapinha de cabelo, essa aqui, ó, essa aqui é a mini chapinha que eu compro em loja de coisa de cabelo, de salão. Venho aqui, lembrando que a gente tem que também selar as pontas, né, gente? Eu tava esquecendo. Selar as pontinhas pra o negócio não sair desfiando também na cabecinha da cliente, tá? Tá? Então, ó, vamos dar aquela verificada aqui, ó. Pronto. E agora a gente vem aqui e, ó, faz isso. Se você quiser enroladinha, dá pra fazer enroladinha. Se você quiser aquela bem enroladinha, eu também já ensinei aqui no canal, que bota no forno, aquela coisa toda. Já ensinei vocês a fazer também. Se você quiser enroladinha, só... Tá? E aí ela fica enroladinha. E pronto, gente. Olha só que coisa mais linda que ficou esse parzinho. Se você quiser ver como que ficou na minha cliente, eu vou postar lá no meu stories do Instagram. Se você ainda não me segue lá no Instagram, te convido a me seguir lá, que lá rola dicas diárias pra vocês. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, pra ficar por dentro das novidades sempre, quando eu postar uma aula nova. Até o próximo vídeo, se papai do céu permitir.